Música 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 Hoje é terça-feira e essa semana teoricamente Eu não tenho muito o que fazer, então eu anotei Aqui na minha agenda Essa semana eu quero acabar de organizar as coisas que estão Jogadas de faculdade aqui, guardar os papéis Essas coisas todas, limpar o computador De arquivo, isso tudo Eu quero continuar a passar Fotos do celular E do computador antigo pro meu computador novo Que eu tenho computador novo, agora ele tem Tipo uns dois vezesinhos de vida, não sei Porque o outro antigo Deu pau de vez, foi com Deus E aí eu tive que comprar um novo, eu quero limpar O meu celular que tá muito cheio de coisa Eu quero ir num brecha novo que tem aqui no meu bairro E eu preciso ir atrás de uma autoescola Porque desde o ano passado Eu tô querendo começar a dirigir Esse mês, hoje é dia 5 de dezembro Acho que tá uma hora boa Que eu já acabei as aulas Eu não consigo focar mais nisso E acho que ano que vem, começo ano que vem Provavelmente já vou pegar carteira, não tenho certeza como funciona Apesar de eu querer muito dirigir Eu luto muito mesmo Então enfim Depois a gente fala sobre isso Enfim, é basicamente isso pra essa semana E agora eu vou acabar de me arrumar E vou pro pilates Música 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 Música